Estou eu aqui, boa noite, Vólio Beni, boa noite, Fábio Cuba, sem o meu chapéu. Um sinal, uma deferência à moda antiga, que se faziam as damas, as mulheres de respeito, respeito intelectual, respeito moral, em homenagem à minha querida Marilu Bia, cujo corpo foi cremado hoje de manhã, morreu ontem, razão porque eu faltei nesse programa. Marilu morreu aos 79 anos, uma das maiores artistas plásticas do mundo, com obras no mundo inteiro. Minha amiga, querida, inigualável, um sofrimento imenso, gigantesco. Deixo aqui minha homenagem à família da Marilu, aos amigos, tudo que ela representava para nós, numa convivência única. Não havia ninguém como ela, com a sua cultura, a sua sabedoria, o seu talento, o seu charme, a sua capacidade de reler as coisas, de reinterpretar as coisas. Sempre à luz de uma cultura geral, estupenda, de um talento inigualável. Muito duro, muito duro, não consegui fazer o programa ontem. Farei um esforço grande para levar a coisa adiante hoje. E comentei ontem, o velório dela se deu no ateliê, ela tinha um ateliê ali na Vila Madalena. E os amigos se reuniram ali, a partir do meio da tarde. E foi engraçado, como tudo que dizia respeito a Marilu, né? Ela fez o roteiro do velório dela, né? Ela sabia, todos sabíamos. E é um ateliê que dá para a rua, tem duas portas. E as pessoas passavam por ali, achando que estava tendo uma rave à tarde. Porque a Marilu escolheu as bebidas, a comida, a música. E nós nos despedimos dela. Com bebida, com comida, com música. Como ela viveu. A Marilu tem um apartamento lindo. De gosto insuperável. Onde ela recebia os amigos frequentemente para fazer happy hours. Porque ela também cozinhava espantosamente bem. Eu até uma vez brinquei aqui falando dos... Quando esta figura lamentável chamada Abraham Weintraub disse que... Os acepipes do PT estavam fazendo não sei o que. Ele queria dizer há séculos, provavelmente. Eu até lembrei que ninguém fazia acepipes como o Marilu. Não só os acepipes. Mas era uma cozinheira extraordinária. Uma artista formidável. Foi seus 79 anos. Abriu um rombo no coração dos seus amigos. Era uma das pessoas mais próximas que eu tinha. Com quem eu me entendia melhor. Numa amizade relativamente recente. Se nós tivermos as fotos da Marilu aí, eu peço a produção que coloque. Porque eu deixei aqui um monte de fotos ontem. Acho que elas não se perderam. Se não der para colocar agora, coloque daqui a pouco, por favor. E eu disse ontem lá, que todos nós aprendemos muito com o Marilu. A gente é um grupo grande de pessoas. Ela era a nossa decana ali. Pessoas que vão dos 20 e poucos a Marilu, que tinha 79. Unidos por vários interesses, mas com um interesse comum ali. E ela nos ensinava a todos, sempre e muito. Nos ensinava a viver, de certo modo. E o que eu observei para os meus amigos ontem lá, todos nós sofrendo muito, chorando muito, rindo muito. Que a Marilu deu uma lição também. Sem qualquer morbidez, entendo o que eu quero dizer. Ensinou a morrer também. Ensinou a morrer para a vida. Ela deixa uma obra, ela deixa um trabalho, ela deixa uma família extraordinária. Essa é a foto minha com ela, de quem eu mais gosto. Porque ali alguém fez uma graça e a gente riu muito. E era um momento muito bom na minha casa. Ensinar a morrer, nesse caso, não é fazer a glorificação da morte, não. É fazer a glorificação da vida. Ninguém ali estava celebrando a morte. Nós estávamos celebrando a vida. A vida da Marilu, a Marilu que não se vai. A Marilu que fica. Que fica com a gente. Pelo seu trabalho, pela sua cultura. Pelas observações que fazia. Fina, generosa, ferina. Sim. De algum modo, todos queríamos a aprovação da Marilu. Sempre. Tem uma música do Caetano chamada Vaca Profana. Maravilhosa. Os dois primeiros versos, o primeiro verso da música. É a cara da Marilu. Respeito muito minhas lágrimas. Mas ainda mais minha risada. Respeito muito minhas lágrimas. Mas ainda mais minha risada. Escreva-se minhas palavras. Na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos. Pra fora e acima da manada. Dona de divinas pretas. Derrama o leite bom na minha cara. E o leite mal na cara dos caretas. Segue a movida madrilênia. Também te mata, Barcelona. Napoli, Pino, Pipa ou Punks. Picasso, novos ciclo Londres. Vai onipresentemente. Rio e belíssimo horizonte. Bom, essa música do Caetano tem aí um monte de referências que vocês podem procurar. Depois, se quiserem, é uma das letras mais extraordinárias que ele tem. Mas há aí uma coisa bacana, e eu tô colocando isso e não é à toa que eu coloco a música. Além da ideia da mulher generosamente transgressora, que é disso que se trata. O Caetano faz referência, em um dado momento, segue a movida madrilênia, também te mata. A movida madrilênia foi um movimento cultural surgido na Espanha, logo depois do fim do franquismo, de renovação das artes, da cultura, da arte moderna. E um dos que fizeram parte desse movimento foi o Almodóvar. O diretor Almodóvar, que era um dos prediletos da Marilu. E na casa dela tem um espaço Almodóvar, ela criou. Ela era uma Almodóvariana na desconstrução do óbvio. E era isso que mais me agradava nela. Ela sempre tinha uma observação que boa parte de nós, com alguma pretensão intelectual, não havia pensado. E ia lá a Marilu e pimba. E reconstruía e ressignificava aquilo que aparentemente fazia tanto sentido. Foi um velório lindo. Foi um velório lindo. Celebrando a vida, todos nós, ali. Presentes. E deixando claro que a obra dela vai ficar. E expressando o nosso profundo e irremediável amor por Marilu Bia. Uma mulher de uma força extraordinária. A coisa de três anos, ela perdeu uma filha. Mais nova do que eu, a Paula. E todos nós achamos que Marilu já tinha ali alguns problemas de saúde. A dor não passou nunca, mas Marilu veio à tona de novo. Depois outros problemas de saúde em que... E aí criou-se em nós uma certa ilusão de que ela não queria. E quando foi, houve uma certa sensação de que ela tinha aprontado mais uma das boas para nós. Te amo Marilu, nós te amamos e vamos te amar sempre. É isso aí. Põe mais um pouquinho. E amanhã, eu volto com o meu chapéu, que era aprovado por Marilu. Música Música Música